Quer comprar Gift Cards para recarregar aqueles Dimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu estou na conta de um inscrito, eu fiz uma primeira recarga de diamantes na conta do moleque. A gente vai estar fazendo uma trollagem na conta dele e eu gostaria de perguntar se vocês querem ser trollado assim ou não. Tropinha, são poucos diamantes, 1.700, mas o moleque nunca gastou Dimas aqui no FreeFans e vamos deixar a conta dele topzera demais. Vocês podem ver que ele está no level 42, nunca comprou um passe. Mano do céu, em personagens só tem os gratuitos e no cofre tem poucas skins. Então vou tentar trollar ele da melhor forma e eu espero que ele fique muito feliz. Vocês podem ver aí as skins também aqui no cofre, todas que ele tem foi gratuita através de evento. Lembrando galera, que os sorteios é para todos vocês. Então eu quero aproveitar e lançar mais um sorteio. Se esse vídeo bater a meta de 4 mil likes, escolho um de vocês dos comentários. Para mim está gemando muito no próximo vídeo de amanhã. Então bora começar a trollagem na conta desse inscrito, doidão. Já vamos coletar o evento de recarga como sempre. Beleza? Galera, ele falou assim, Dark, entra na minha conta lá, dá uma olhadinha. E eu falei, não, tem problema. Só que eu entrei na conta dele galera, já aproveitei para fazer essa trollagem mano. Olha só, vamos pegar aqui os emblemas aí também. Ah não, esses aqui são os tokens. Nova parede de gel aí, muito bonita também ó. Topzera demais. Já vamos deixar equipada. Beleza, doidão. E agora, como é que a gente vai fazer para trollar a conta do moleque? Como vocês viram que ele nunca comprou o passe. Vamos começar trolando aqui galera ó. Comprando o passe de Elite pela primeira vez na conta dele. Mano do céu, quando ele logar na conta, o moleque vai ficar muito feliz. Se vocês ficariam felizes assim também, por favor, deixa o likezão aí e compartilha muito, doidão. Bora lá, já vamos comprar o passe. 50% de desconto, como foi a primeira vez. Beleza? Vamos vir aqui galera ó. Vou aproveitar e vou pegar mais emblemas do passe. Será que ele vai conseguir completar o passe, doidão? Vamos ver agora mano. Deixa eu ver quantos emblemas tem. E Tropinha, muito obrigado a todos aí que vêm interagindo nos vídeos e compartilhando. Ó mano, consegui aí galera completar o passe de Elite. Já vamos coletar todas as recompensas. E eu quero saber se vocês tem bastante emblemas do passe. Comenta aí galera. Bora lá, boneiro e avatar deixar equipado. Skin feminina do passe também, que é Vapu Sideral. Mano, a prancha também. Bora deixar essa prancha já equipada também. Galera, essa trollagem vai ser topzera demais. Quero ver quando ele logar na conta, senão vai ficar feliz, doidão. Bora deixar equipado aqui também. Já peguei fragmento de cubo mágico, pedra da evolução. Vou deixar essa mochila também equipada. Mano do céu. E agora, doidão? Skin masculina do passe, muito top. E aí, ainda tem muitos diamantes pra gastar. E vocês galera, gostariam de ser trollado assim? Comenta aí que eu quero saber, manos. Já vamos vir aqui, ó. No bússola de prêmios mesmo. Vou tentar pegar mil diamantes nesse evento, gastando poucos dimas. Bora doidão. Vamos começar aqui, ó. Com nove diamantes. Bora. Podia cair direto no de mil. Ó, peguei uma caixinha. Se por acaso algum de vocês conseguiu pegar mil diamantes nesse evento, comenta aí, doidão, que eu quero saber, manos. Bora, mais caixas. Bora, bora, bora. Eita, mano. Caixinhas eu não quero. Pode vir mil diamantes aí que já vai tá bom demais. Mais caixas. Já consegui o emote também. Essa trollagem já tá ficando bacana, doidão. Mais um pacote de skin também pra coleção. Só falta o conjunto principal, doidão. E agora, manos? Eita, jurei que ia cair no conjunto principal. Beleza? Vamos jogar um giro especial. Bora, doidão. Ó, galera. Consegui o pacote principal aí, ó. Conjunto rosinha. Muito fácil aí. Galera, muito fácil mesmo. Mano do céu. Já vamos voltar aqui de novo. Vamos jogar. Vou jogar só mais essa vez, doidão. Tomara que venha mil diamantes, porque o restante eu já peguei tudo. Bora. Mais caixas. E aí, galera. Ó, por fim eu nem contei quantos diamantes eu gastei nesse evento. Eu acho que foi 230 diamantes que eu gastei. Bora. Só caixas. Mano, cai no mil dimas aí, doidão. Mil diamantes, mil diamantes. Eita, mano. Mais caixas também. Bora. Cem diamantes consegui pegar. Então vamos aproveitar aí, ó. Já que tá com cem diamantes. Jogar a última vez aí. Pra ver se vem mil dimas agora, manos. Bora, bora, bora. E aí, mano, mil diamantes, doidão. Vou pular a cena aqui, ó. Veio mais 200 diamantes. Tá bom demais. Vamos jogar a última vez aqui. Beleza. Consegui o conjunto de novo. Duas vezes eu consegui pegar. E mais caixas. Bora coletar essas caixinhas. Mochila. Beleza. Mais o tenizão do Jazz. Topzera demais. Ainda sobrou mil diamantes. Essa trollagem tá ficando bacana. Bora conferir tudo que a gente já pegou, doidão. Ó. Já tenho três pedras da evolução. Vou tentar pegar a skin da incubadora. E o diamante royale também, ó. O tanto de caixa, manos. Vamos tentar pegar esse conjunto. Emote goleada ou tênis Dunk Master. Bora, mano. Tênisão. Tênis Dunk Master, mano. Vem o tênis feminino. Calça feminina também. Bora tentar pegar esse pet. Que ele não tem ainda. E aí, tropinha. Será que a gente vai bater muito like nesse vídeo. Pra mim escolher um de vocês. Pra tá gemando no próximo vídeo de amanhã. Bora. Só peguei a skin do pet. Vamos tentar pegar. Bom, galera. Acho que ele já tem esse pet aqui, ó. Beleza. Já tem o pet Brabuíno. Aqui é Tokens. Aqui, mano. Vou tentar pegar a skin do Akasaj ou Vector. Bora. Será que veio, mano? Conseguiu o peitoral do Toperson e a Foice. Bora tentar pegar um conjunto nessas caixas também. Beleza. Vem o oclinhos. Tá de boas. E aí, manos. Vocês gostariam de ser trollado assim? Comenta aí que eu quero saber. Vamos vir aqui na loja, doidão. Deixa eu ver. Especial diário. Não tem nada de bom. Beleza. Em pacotes. Não tem nada na promoção. Era muito bacana aí quando as caixas entravam em promoção. Mas não tá acontecendo mais, doidão. Vamos vir aqui no evento combo triplo. Vou tentar pegar as melhores skins gastando poucos diamantes. Bora, mano. Trollagem aí já vai começar aí com nove dimas, doidão. Vai vir aí o paraquedas e a caixinha. Quer ver, ó? Bora, bora, bora. Eita, mano. Veio o ticket do Diamante Royale. Vem próximo. Então, noventa e nove dimas, Top DJ. Paraquedas. E eu acho que vai vir os tickets. Falei, galera. Falei. Não tem erro. Bora pegar esse conjunto aqui, ó. Insurgência. Última tentativa aí. Tem que ser agora, manos. Eita, mano. Vem a skin da arma. E a pedra da evolução, doidão. Tá bom demais. E agora? Tropa 600 diamantes. Eu vou ter que gastar muito bem esses dimas, doidão. Bom, combo triplo não dá para jogar. Bússola de prêmios também não. Então, vamos tentar a sorte aqui. Nesse evento, mano. Escolha Royale. Vamos tentar pegar aqui, mano. A skin do Dragão Esmeralda. Bora, tokens. Vem, mano. Vem, vem, vem. Eita, galera. Por pouco aí, ó. Veio a caixa de loot. Bora, manos. Tem que ser agora. 12, 12. Eita. Ainda não. Última tentativa. Eita, mano. Vai vir aí o paraquedas, doidão. Tá bom demais. Tá de boas. Beleza. Vamos ver aqui. Incubadora, galera. Deixa eu ver quantos tickets eu tenho, ó. 4 tickets. Só preciso de um projeto, mano. Bora, projeto. Consegui o projeto aí. Fácil, fácil. Já garantiu uma skin. Beleza. Última tentativa. Já vamos pegar um conjunto aqui, então. E, pessoal. Lembrando aí. Eu sei que não é muito os diamantes. São poucos mesmo. Infelizmente, os vídeos andam muito fraco as visualizações. Quem puder, ajuda a compartilhar muito. Para os amigos em grupo de WhatsApp, Facebook e Instagram. Que assim que eu voltar a ter bastante visualização, vou gastar muitos dimas na conta de vocês. Arma Royale. Vamos jogar um pouquinho aqui, então, doidão. Deixa eu ver se ele não tem essa skin. Já tem, galera. Então não vale a pena eu gastar. Bora, mano. Vamos montar aqui, então, a loja do desejo. Esse conjunto principal. Tem o novo peitoral aí tatuado. Mochila também. Cavaleiro. Sombrio. Vou botar a skin aí da Thompson, mano. Bora. Podia vir esse conjunto aí gastando poucos dimas, mano. Aí. Já veio um emote brabo demais. Duas caixinhas. Mano. Bora, 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 bora. Vem em conjunto, mano. Eita. Veio o ticket da incubadora. Última tentativa, doidão. Já vai todos os dimas. Bora, mano. Tem que vir a skin. Aff, galera. Saiu o cara essas caixas, mano. Só veio o cabelinho. A skin aí da katana topzera demais. Beleza. Não era o cabelinho. Acho que era o peitoral, mano. E a katana. Beleza. Então, sorte royale. A gente já gastou todos os diamantes. Não tem mais onde eu possa jogar. Além da incubadora, mano. Bora gastar o restante dos tickets. Beleza. Bom, galera. Muito difícil de vir alguma coisa importante com um ticket. Então, vou gastar o restante dos diamantes aqui na loja. Beleza. Vamos vir aqui. Vou tentar, mano. Vou tentar pegar aqui o emote. Bora. O conjunto. Vem, vem, vem. Eita. Só tokens. Oito tokens. Eu não consigo trocar por nada por enquanto. Queria pegar o tênisão Dunk Master, galera. Mas não foi dessa vez. Bora ver essas caixas. Quatro tokens também não vale a pena. Isso aqui só tem nove tokens. A gente... Ó. Consegue pegar no máximo o chinelinho aí. Beleza. Tá de boas. Então, vamos vir aqui pro cofre. Conferir todas as skins que a gente pegou. Trollando a conta do inscrito. Calma aí que ainda vou deixar uma combinação muito doida na conta do moleque. Bom, galera. Vamos vir aqui no diamante royale, então. Quase que eu saio daqui, ó. Falta o diamante royale, tropinha. Bora. Vamos ver se... Eita, mano. Veio o oclinhos aí. Tug Life. Bora, bora, bora. Aí, doidão. Já gastei aí os tickets. Vamos ver se eu pego mais alguma coisa, mano. Trocar os fragmentos aqui, ó. Aliás, os estilhaço. Vamos ver quantos tickets eu pego, doidão. Ainda não, beleza. Cinco tickets aí do diamante royale. Mano do céu. Bora jogar a última tentativa. É agora ou nada, mano. Vem, 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 vem. Eita, mano. Tá de boa. Galera, já gastei todos os diamantes. Eu sei que foram poucos, mas é de coração aí. Espero que ele fique muito feliz. Bora vir aqui no cofre, mano. Vamos abrir todos os conjuntos. Vamos ver. Sete pacotes de skin, mano. E as caixas, doidão. Bora abrir essas caixas aqui também. Vem, vem, vem. Podia vir o emote. Calça Dunk Master. Tênisão Dunk Master. Eu consegui pegar muito fácil nas caixas. Que sorte mesmo, doidão. Bora tentar pegar uma máscara aqui bacana. Só veio temporário. E vamos abrir os conjuntos de skin. Ao total foram sete skins que a gente conseguiu pegar. Foi quase um milagre que a gente fez aí. Gastando poucos dimas, ó. Ouro Royale já tinha. Conjunto Rosinha. Incubadora também. Passe de Elite. As duas skins aí do passe, mano. Insurgência. Lupina. E o conjunto que eu vou deixar aí pra fazer uma trollagem é esse aqui, galera. Vou mostrar pra vocês, mano. Cadê? Vamos colocar aqui no conjunto Rosinha. Ele é bacana demais. Mano do céu. Se liga só, doidão. É pra tirar muita onda mesmo. Vamos vir aqui pegar a Katana. E eu já vou equipar os emotes, doidão. Cadê a Katana? Bora. Katana. Herdeiros de Kami. Também tem a skin da Foice. Já vou deixar equipado esse aqui. Beleza. Topzera demais. Pet vocês já viram aí. Vamos vir aqui em emotes. Eu tô ligado que a gente pegou emotes também, doidão. Olha só, tropa. Esse emote é o mais bacana de todos. Já vou aproveitar e equipar todos os outros. Top de DJ pegamos também. Provocador e buiá já tinha. Então, ó. O que a gente pegou foi esses emotes. Esse aqui é o mais doido, mano. Olha só. Doidão, muito top mesmo. Bora deixar equipado. Então, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilha muito que no próximo vídeo eu vou estar gemando a conta de um de vocês. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.